Existem crianças trans, então? A Mônica vai responder com propriedade. Elas existem. Elas sempre existiram, Mônica? Sempre existiram. É engraçado falar isso, não é modismo. Elas sempre existiram e sempre sofreram. Inclusive, algumas, no passado, casavam, tinham filhos e se suicidavam. Que não aguentavam. Então, o que a gente percebe hoje é que nós estamos dando voz para essas crianças. Você gosta de boneca? Você gosta de carrinho? E por que você gosta de boneca? Por que você gosta de carrinho? Qual é o seu nome? Hoje, nós estamos dando voz para essas crianças. Para que essas estatísticas, para que elas não virem estatística. Então, elas sempre existiram. Em toda a nossa sociedade, elas sempre existiram. Então, não é modismo. Ah, mas a minha coleguinha é trans, então eu também quero ser trans. Aquilo ali vai ser passageiro. Vai passar. Agora, se eu sou trans, eu já me identifico. Desde pequenininho. Desde a primeira infância. A gente já começa a perceber que a criança, ela não sente, ela olha ali, nasceu com o sexo biológico. Vamos começar, né? Uma criança nasceu com o sexo biológico masculino. Ah, primeiro, para os ouvintes, falam o que é uma criança trans. Qual é a diferença de uma criança trans e uma cis, né? Então, uma criança cis, o que é uma criança cis, um adulto cis? É aquele que nasceu com o sexo biológico e se identifica com esse sexo biológico. Certo. Eu nasci homem, eu me identifico como homem. Isso. Ou eu nasci mulher e eu me sinto mulher mesmo. Eu nasci menina e eu me sinto mulher. Sou cis. Nasci com um órgão genital feminino. E, com o passar do tempo, eu começo a olhar para esse órgão e falo assim, não gosto disso aqui, não. Eu não quero isso, não. Eu acho bonito o outro órgão. Eu não quero seios. Tem casos de crianças que, na adolescência, tiram os seios com a faca. Eu não quero com gilete. Com gilete. Então, não é só deixar o cabelo crescer. Cortou os seios com gilete. Olha no espelho. Então, uma menina que nasceu com sexo, com vagina, com vulva. Olha e não se identifica como menina. Então, o que é o trans? O trans, ele não se identifica com o órgão que ele nasceu, com o órgão biológico. A partir de que momento? Ele acorda um dia? Eu ia perguntar isso. Pode perguntar. A partir de que momento que ela começa a olhar assim e... Desde quando ela começa a se identificar como gente. Primeira infância, três aninhos. Quatro aninhos, cinco aninhos. Ela olha no espelho e fala assim... Nasceu Maria. Ela olha no espelho e fala assim... Ai, eu sou João. Não gosto desse nome de Maria. Meu nome é João. E ninguém falou isso pra ela. Ninguém falou dela. Tipo assim... Por exemplo, meu moleque. Eu tenho um moleque de dois anos. Ele sabe o que é pipi. Não é? Mas ele não sabe o que é vagina, assim. Eu não imagino que ele vai olhar no espelho e vai falar assim... Ai, esse não sou eu. Ele vai se incomodando. Com o tempo... Com o tempo, eles vão melhorando essa linguagem. Então, começa a querer vestir roupas. Começa a se identificar com outras brincadeiras. Eu gosto muito de usar um exemplo assim... Meu pai era jogador de futebol, goleiro. Então, meu pai era minha referência. Até os meus doze anos de idade, eu queria virar goleira. Né? É... Tudo bem se esse goleiro... Né? Ela é goleira. Só que aí eu vesti igual goleiro. Ah, trans? Mas eu nunca me identifiquei como trans. Nunca. Eu só queria vestir. Você gostava da roupa. Mas o seu corpo estava tranquilo. Estava tranquilo. Não era a forma de vestir. Então, eu sou cis. Entendeu? Mas sempre tinha alguém que falava assim... Você é sapatão. Eu falava, não, gente. Eu gosto tanto dos meninos. Eu não sou sapatão, não. Né? Com doze, treze anos. Eu já tinha essa noção. Uhum. Então, por que as pessoas iam falar que eu era sapatão? Porque eu tinha um mochilho de roupa, mas não parava pra pensar que é porque o meu pai era jogador e eu queria vestir igual a ele. Então, a diferença entre cis e trans é justamente essa. Você começa a se identificar com aquele órgão ou não. Não é a roupa. Não é a roupa. A roupa, se eu quiser, eu posso vestir. Continuar vestindo um jogador de futebol. Isso é uma construção, viu, Rodrigo? É o longo da vida. Você não acorda um belo dia, como algumas pessoas propagam assim, hoje eu me sinto mulher, vou no banheiro feminino e vou ser mulher. Isso é uma discussão rasa. Isso não é verdade. Isso gera medo. Mas isso existe. Existem pessoas que levantam lá, sempre foram, sei lá, se sentiram homens e... Oportunistas, oportunistas. Aí é o mau caráter. É a exceção da exceção. A gente tem que trabalhar pelo tudo. Essas pessoas vão ser identificadas, em qualquer lugar, não precisa ser essa oportunidade. Pra isso, eu sou cis, pra aquilo, eu sou trans? Tá errado. Isso não existe. Isso não existe. Eu sou cis pra alguma coisa. Eu sou trans pra outra. Ela já nasce daquele jeito. Essa que é a questão. Por exemplo, né, a gente fala muito de opção. Vamos falar de orientação sexual, as pessoas falam de opção sexual. Não é uma opção. A pessoa não escolhe, por exemplo, ser homossexual. A criança, quando começa já a ter essa orientação sexual, ela não escolheu. Se você tivesse a opção de escolher ser uma minoria que vai ser marginalizada e vai sofrer preconceito, ou ser a maioria, o que vocês escolheriam? A maioria, com certeza. É mais fácil. Eu acho que o problema é que... Isso acontece no transe e na questão do homossexual, do bissexual, eles não escolhem. É já da constituição deles. Eles vão se vendo naquela condição. Por exemplo, a criança trans, né, ela não se identifica com caracteres que ela tem. Eu vou usar um exemplo. Eu tenho uma paciente de 12 anos que é trans, ela não se olhou no espelho dos 6 até os 12 anos. Ela não conseguiu olhar no espelho, ela, sem roupa. Ela vestia roupa pra só olhar o rosto.